E aí galera, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo de manual. Galera, esse vídeo vai passar a ser o vídeo número 1 de quem comprar o show a partir da versão 11, ok? Então se você comprou qualquer outra versão, entendeu? Eu vou mostrar no manual como que você faz para ter acesso às suas versões que vocês compraram, beleza? E o pessoal da 11 também, como que vai se encontrar no manual. Então vamos lá, vou abrir o manual aqui. Aqui a gente está com o manual da mesa, certo? Esse daqui está como versão 10, mas ele vai ser atualizado para a versão 11, certo? Então o que acontece? Essa primeira página aqui, certo? Ela é obrigatória, certo? Essa primeira página você vai encontrar os vídeos que você precisa assistir logo no começo, logo que você compra o show. Lembrando que não vão ser esses daqui, vai diminuir essa quantidade de vídeo. Agora na versão 11, eu estou até com a versão 11 aberta aqui, eu estou até editando ela, já apaguei esses daqui, vai ter esse vídeo novo como o primeiro. E os vídeos de introdução da versão 11 aqui, para vocês assistirem, beleza? Daí o que acontece, certo? Assim que vocês assistirem esses vídeos aqui, vocês vão passar a assistir os vídeos da versão 4. Ah, Xuxa, mas eu estou comprando a versão 11 e assistirem o vídeo da versão 4? Sim, porque tem coisas nesses vídeos aqui que é a explicação única, entendeu? Que é a mesma explicação da versão 11, da versão 10, da versão 9, até a versão 4. Então você tem que assistir esses vídeos aqui, certo? Depois passar para os vídeos novos da versão 7 também, certo? Por exemplo, todo o sistema de operação continua praticamente o mesmo. Então todos os botões explicados aqui, eles continuam com as mesmas funcionalidades, tá? Daí, aonde vocês vão ver os diferenciais? Vocês vão ver os diferenciais aqui na frente, na última página. Daí na última página você tem, ó. Sabe? A versão 8, a versão 9, entendeu? E a versão 10. As diferenças da versão 8, versão 9 e versão 10, beleza? Daí, todos esses vídeos aqui são obrigatórios. Você tem que assistir os complementos da versão 10, assistir os complementos da versão 9, para vocês conseguirem operar o show. Por quê? Na versão 9 tem o que entrou de novidade no show. Na versão 10 tem o que entrou de novidade. Porque agora nos vídeos da 11, eu vou colocar o que entrou de novidade da 11. Mas as coisas que entraram nas 10 continuam valendo. Por isso que vocês têm que assistir. E prestar atenção só nos detalhes das telas que mudaram. Uma tela ou outra muda ou acrescenta um botão, entendeu? Da mesma forma que quem assiste o vídeo da versão 4, por exemplo, se você pegar aqui, ó. Deixa eu ver no manual aqui, tá vendo? Por exemplo. Essa tela aqui não existia na versão 4. Ela era uma tela comum de macro, de pool de macro. Daí eu passei para essa tela aqui. Então tem essas diferenças. Então você tem que prestar atenção nesses detalhes para não ficar perdido, beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa pergunta. Eu vou fazer a alteração aqui desse manual. E quem está comprando o show da versão 11, como eu falei, vai ter o manual já modificado para a versão 11, beleza? Então até a próxima, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.